Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, Barcelona indicado pelo IFFHS como o melhor time da última década. Clube Catalão soma mais pontos entre 2011 e 2020, que o Real Madrid, Bayern de Munique ou Barcelona foi apontado pela Federação Internacional de Estatísticas e História do Futebol, FFHS, na sigla em inglês, como o melhor time de futebol da década 2011-2020. A equipe catalã já havia recebido o mesmo prêmio para o período de 2001 a 2010. Na última década, o Barcelona conquistou 21 títulos no total, 6 edições do Campeonato Espanhol, 2 Ligas dos Campeões, 5 Copa do Rei, 2 Mundiais de Clube, 2 Supercopas da Europa e 4 Supercopas da Espanha. Com isso, de acordo com os critérios do IFFHS, o Barcelona contabilizou 2.877 pontos, mais do que o rival Real Madrid, que tem 2.782 pontos. A diferença é mínima. Há o Bayern de Munique, 2.594 pontos. A pontuação da Federação de Estatísticas leva em consideração as competições disputadas pelo clube e o resultado, vitória e o empate. Os torneios de mais peso são as Champions League, Supercopa da Europa e Mundial de Clube. O Barcelona já havia sido indicado pelo FIFHS como o melhor do mundo de 2011, 2012 e 2015. Já o Real Madrid ficou com a mesma posição entre 2015 e 2017. E o Bayern de Munique, 2013 e 2020. O brasileiro e melhor colocação é o Grêmio. Na décima quarta colocação, é o primeiro clube fora da UEFA a aparecer na lista. Criada em 1984, a IFFHS é uma organização reconhecida pela FIFA e responsável por organizar estatísticas do futebol. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!